Olha, hoje o Corpo de Bombeiros de Pernambuco está comemorando 133 anos de fundação. Parabéns a todos os guerreiros, todos os heróis e muito obrigado, viu, pelo serviço prestado à nossa sociedade. E trabalha salvando vidas, na preservação das vidas de diversas formas. Para celebrar esse dia, eu vou ter a satisfação de conversar agora por videochamada com o sargento do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Gil Sormani. Ele ficou cego em virtude de um tumor na cabeça, mas continua com a missão de salvar vidas. Boa tarde, sargento. Que satisfação falar com o senhor, viu? Bem-vindo ao Ronda Geral. Boa tarde, meu Lága. Boa tarde, ouvintes do programa. É um prazer estar aqui representando a organização, a operação. Muito bem. Sargento, o senhor passou um período afastado no tratamento de saúde. E na sua reintegração, como é que o senhor pensou, de que forma poderia continuar a contribuir com a sociedade através da sua profissão? Uma profissão tão nobre, como é que o senhor ia fazer para continuar salvando vidas e preservando vidas? Bem, Moab, relacionado a salvar vidas, nós não só salvamos pessoalmente, né? Nas ruas. Mas através de uma central telefônica, nós também salvamos. Através de informações, por telefone, por nossa experiência dentro da área de bombeiro. Então, dessa forma, é que eu estou ajudando pessoas e também nas palestras relacionadas à área de bombeiro. É dessa forma que eu hoje estou ajudando a nossa sociedade pernambucana. Sargento, o senhor lembra de uma ocorrência que tenha marcado no seu retorno ao trabalho, depois que o senhor se afastou para tratar da saúde e que passou a exercer a função no atendimento telefônico, salvando vidas e prestando esclarecimentos a quem busca a corporação. O senhor lembra de alguma ocorrência que tenha lhe marcado até hoje? Qual foi a primeira que mais lhe chamou a atenção e que marca até o dia de hoje? Sim, Moab. Não só foi uma, mas várias, né? E uma que marcou foi eu só correndo através, como eu te falei, através do telefone, orientando uma mãe que estava com a criança do outro lado com engasgo. e estava sem respiração naquele momento e ela estava muito nervosa. E eu acalmei e depois passei minha informação, meu conhecimento para ela, para ela fazer os procedimentos. Porque se eu fosse enviar uma viatura para lá, não iria dar tempo. Então, isso foi gratificante. De que modo? Quando eu falei para ela os procedimentos que deveriam ser feitos e ela fez esse procedimento e que a criança do outro lado veio a chorar. Aí, o alívio do lado de cá, do amigo ali dessa criança, da mãe, do profissional, isso é um alívio para qualquer um que ama essa profissão. Muito bem. A sua volta, o seu retorno, sargento, ao trabalho, depois de um período afastado por tratamento de saúde, coloca a corporação aqui em Pernambuco como pioneira na inclusão. Isso, inclusive, motiva a lei para que um profissional que tenha passado por alguma situação e que agora seja portador de alguma deficiência, ele possa ser reintegrado a uma corporação tão importante como essa, caso tenha o desejo. Então, nos 133 anos do Corpo de Bombeiros, eu quero, através do senhor aqui, agradecer ao serviço prestado por todos esses heróis que salvam vidas e que contribuem tanto para a nossa sociedade. Muito obrigado pela participação do senhor. Parabéns ao senhor e a toda a corporação. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. E continue nos ajudando, viu? Continue salvando vidas. Conversamos com o sargento do Corpo de Bombeiros, Gil Sormani, que atua em Caruaru, no interior do estado. Satisfação, que honra.